E aí galera, tudo bem com vocês? Seguinte, vim fazer um convite imperdível a todos. Hoje à noite, quinta-feira, 8h30 da noite, 20h30, tão famosa 20h30, na TV Aparecida vai rolar um especial em homenagem ao nosso querido, amado Padre Zezinho, homem, a lenda que fez a nossa música católica chegar aos quatro cantos do mundo. E eu tive a honra de participar em três canções desse especial. Ninguém com fome, Mãe do Céu Morena e Utopia, que eu faço um dueto. Tem tantos artistas incríveis participando também com outras canções icônicas do Padre, e você não pode ficar de fora. 8h30 da noite, hoje na TV Aparecida, quinta-feira, especial, em homenagem ao nosso tão amado Padre Zezinho. Muito obrigado, TV Aparecida e Padre Zezinho, por me permitirem participar e, de certo modo, colocar minha voz no meio dessa história incrível que é do nosso querido Padre Zezinho. Tá lindo. Galera, não percam, eu já tive acesso, já assisti a muitos dos números, inclusive os meus. Posso falar pra vocês que tá emocionante, tá incrível. Acessem TV Aparecida, 8h30 da noite, nessa quinta-feira, especial, em homenagem ao Padre Zezinho. E eu tô nessa. Tamo junto.